Olá pessoal, tudo bem, tudo de ordem? Professor Francisco de Lavor, aula de número 1 do curso Gabaritando Matemática, visando a preparação para o concurso público, mas é óbvio que você pode utilizar esse conhecimento que você vai adquirir aqui em qualquer área que você queira, em qualquer prova de acesso, pode ser vestibular e outras coisas também, mas o foco aqui é em concurso público. Eu vou trabalhar, vou passar aqui pelos principais tópicos, alguns tópicos que são muito cobrados em provas como porcentagem, regra de três simples, razão e proporção, equações, enfim, uma série de conteúdo aí, você vai acompanhando e interagindo, se for do teu interesse, se faltar algum conteúdo você me pede aí que eu grava aula para vocês aí, certinho? Então não esquece aí de se inscrever no canal e ativar os sininhos, tá? Personalizado para que você receba sempre que eu passar alguma coisa sobre o concurso que você vai receber e aí a gente vai conversando ao longo deste curso, tudo certo? A nossa primeira aula a gente vai falar sobre conjuntos, conjuntos numéricos naturalmente, tá? O curso aqui é focado em questões, não é focado em teoria, a teoria normalmente você já tem aí, mas é um curso focado em questões, mas cada questão a gente tem que chamar atenção para alguns pontos e é assim que funciona o aprendizado da matemática em cima da prática. Mas antes de ir direto para as questões, eu vou falar com você aqui rapidinho sobre conjunto numérico, só relembrar, fazer uma revisão breve aqui, o que são conjuntos numéricos? Você pode entender o conjunto numérico como uma caixinha de guardar número, tá? Você tem uma caixinha para guardar os números, aí vai guardar de acordo com as características desses números, tá? Nós temos cinco caixinhas, pelo menos aí, tem uma sexta caixinha, mas não vou falar sobre ela porque não é cobrado mesmo. Então nós temos cinco caixinhas, uma caixinha para os números naturais, uma para os números inteiros, uma para os números racionais, outra para os números irracionais e uma outra para os números reais. E aí a gente pode visualizar dessa maneira aqui, ó. A gente pode pensar os conjuntos dessa maneira aqui, ó. Primeira caixinha, caixinha dos números naturais, uma segunda caixinha para os números inteiros, uma terceira caixinha um pouquinho maior aqui, seria a caixinha dos números racionais, e por fim, uma caixa maior aqui, que seria a caixa dos números reais, certo? E nessa caixa dos números reais, a gente vai ter a parte aqui, um outro conjunto que não se fala aí, não fala com ninguém, tá? Ele é exclusivo aqui, ele não se mistura, já vou mostrar aqui, ele não se mistura, esse de azul seria o conjunto dos números irracionais. Vamos entender. O conjunto dos números reais, que é o maior de todos, ele vai englobando todos os outros conjuntos. Você observa que eu comecei aqui pelo conjunto menorzinho, que é o conjunto dos números naturais, que a gente chama de N. Para que servem esses números naturais? Os números naturais são aqueles números que a gente usa para contar, por exemplo, quantidade de pessoas, de coisas, de objetos, tá? Inteiros. Começando ali no zero e vai acrescentando sempre uma unidade, zero, um, dois, três, quatro, um milhão, dois milhões, enfim, todos os números a partir do zero. Esse é o conjunto dos números naturais. Depois a gente vem para uma caixinha chamada de conjunto dos números inteiros, que é esse Z aqui, que ele já pega os números naturais, observe que os naturais estão dentro dele, mas além dos números naturais, tem os números negativos. Por exemplo, o número onde a gente vai registrar uma temperatura de menos um grau, menos dois, entendeu? Isso é o conjunto dos números inteiros. Ele pega, então, toda a parte ali do zero em diante, zero, um, dois, três, para a direita, e para a esquerda ele vai voltando pelos números negativos, menos um, menos dois, menos três, certinho? E depois disso a gente tem um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, que a gente vai chamar de Q. Está relacionado a quociente, tá? A divisão, porque números racionais são todos aqueles que a gente escreve em forma de fração. Mas observe, número racional não é somente fração. Todos os números naturais são racionais, todos os números inteiros são racionais, mas as frações, por exemplo, você pode ter uma fraçãozinha aqui, dois sobre três é uma fração, é um número racional. Você pode ter também número com vírgula, por exemplo, um real e cinquenta é o número com vírgula. Você pode ter um número com vírgula, assim, 3,222 infinito periódico, tá? Tem uma dízima ali periódica, ou seja, tem um período que vai se repetir infinitamente ali, 3,22222. Então, esses são números racionais. Pode ser um número com casas decimais exatas, por exemplo, e cinquenta tem somente duas casas decimais e acaba aí, e tem os números decimais com dízima periódica aqui, tá? Número com vírgula são dízima periódica. Esse é o conjunto dos números racionais. Então, ele pega todos os números naturais, todos os inteiros, são os naturais mais os negativos, e ainda os números com vírgula e fração. E depois a gente vai ter um númerozinho à parte aqui, um grupozinho à parte aqui, que é chamado de conjunto dos números irracionais, ou seja, aqueles que não são racionais. Conjunto dos números irracionais, você pode imaginar as raízes, por exemplo, a raiz de 2, que vai dar uma dízima que não é periódica, vai dar um número 1,4237, 1,2,4,3,2,1,7, algo que não é repetitivo, não tem um período, tá bom? Mas você não precisa se preocupar muito com isso, porque ele não é muito cobrado, mas cobrado é aqui os números racionais, que aí ele pega os inteiros e os naturais, tá bom? E juntando todos esses conjuntos que eu falei, nós temos o conjunto dos números reais, que é o maior de todos, tá bom? E aí, como é que vem cobrando esse aqui em concurso público? É o que a gente vai ver agora. A gente vai ver que eles vêm cobrando aí em concurso público para ver se você reconhece esses números. Quando vem uma questão ou outra disso aqui, ele vai falar assim, dois números naturais somados da tal. Aí você tem que lembrar o que é um número racional. Números naturais. Números racionais são aqueles que têm uma casa decimal ou todas as casas têm que ser decimais. Ele vai brincar com essas ideias de conjunto em algumas questões. Tá bom? Já vou mostrar para você aqui as questões. Então é isso. Um pequeno resumo aí dos conjuntos para a gente entrar agora nas questões. Vem comigo agora. Eu vou deixar, se você quiser, você pode resolver a questão e voltar para assistir ao vídeo. Você pode parar o vídeo aí, dar um print e tentar resolver. Olha só, duas questões aí da Fundação Getúlio Vargas. A primeira diz assim, X e Y são dois números inteiros positivos. Olha o que ele está dizendo. Dois números inteiros positivos. E aí, se você não souber o que são números inteiros, aí você já vai ficar perdidinho ou perdidinha aí, né, meu filho? Então, olha só. Ele está falando de número inteiro e positivo. Então, tem que ler com cuidado para você não se perder. O que são mesmo números inteiros? Números inteiros são aqueles que vão à direita do zero, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, e também à esquerda do zero, né? Tem que incluir o zero também, mas também o zero é referência. E também à esquerda do zero, que seria os números menos 1, menos 2, menos 3. Mas, no caso aqui, ele está falando que são os positivos. Então, é a partir do 1. Olha o que ele diz. Se x² mais y² é uma soma impar, ele está nos dizendo que essa soma aqui é ímpar. Então, se pode afirmar de maneira correta é que... Aí, ele vai brincar com isso. Ele não te deu valores. Ele apenas falou que x² mais y² vai dar uma soma ímpar. Então, você tem que lembrar o seguinte. Quando é que dois números somados dão um valor ímpar? Quando os dois números forem de categorias diferentes, ou seja, um par e um ímpar. Se eu somar dois números pares, vai dar um número par. Por exemplo, 2 e 6. Se eu somar, vai dar 8. 4 e 10. Se eu somar, vai dar 14. Entendeu? Dois números par, dá uma soma par. Se eu somar dois números ímpares também. 5 e 3, dá 8. 1 e 7, vai dar 8 também. 1 e 11, vai dar 12. Então, eu tenho que somar um número par com um número ímpar para dar ímpar. Então, a gente já sabe que x e y são números de categoria diferente. Um é par e outro é ímpar. Vamos ver o que ele diz aqui. Ele diz assim. Se o x elevado a y é par, não necessariamente. Imagine que o x seja 3 e o y 2. 3 elevado a 2 dá 9. Não vai ser par. Ele fala aqui embaixo, a letra B. O y elevado a x é par. Também não é obrigado. Pode ser o contrário. Pode ser o y seu número par e o x seu número ímpar. O y seu número ímpar e o x seu número par. Não vai dar par. Tá bom? Então, não necessariamente. x vezes y é par? Aí sim. Porque qualquer número que eu multiplicar aqui, um par e um ímpar, por exemplo, 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. Se eu multiplico um número par com um número ímpar, vou trocar a cor dessa caneta. Se eu multiplico um número par com um número ímpar, ou um número ímpar com um número par, sempre vai dar um resultado par. Por exemplo, 5 vezes 4. Vai dar 20. Então, qualquer multiplicação que eu faça de um número par com um número ímpar, vai dar um resultado. Vai ter como resultado um valor ímpar. um valor par, portanto, o nosso gabarito é a letra C de casa. Tá bom? Questão de número 2. Questão número 2 diz o seguinte. O maior número inteiro que é menor que 5, é menos 5,7. Ele quer um número que seja inteiro e que seja menor do que menos 5,7. Primeiro, menos 5,7, você tem que lembrar que não é um número inteiro. Esse número aqui, menos 5,7, não é inteiro. Só para ficar claro isso aqui. Esse número é um número racional. Ele é negativo, mas ele é racional porque ele tem vírgula. Número com vírgula não é inteiro. Mas ele quer saber um número que seja inteiro, que seja maior do que esse. Então, você tem que lembrar que os números inteiros, nós temos o zero como referência ali. À direita, nós temos os positivos, o 1, o 2. E à esquerda, nós temos os negativos, que seria menos 1, menos 2, menos 3, não é isso? Começa aqui, pertinho do zero, menos 1. Depois, menos 2, vai se afastando, menos 3. Ou seja, vai se distanciando do zero. Quanto mais distante de zero, mais menor vai ser o número. E é o que ele quer. Ele quer um número menor que 5,7. A gente vai ter aqui o menos 4, depois o menos 5, depois o menos 6. E é justamente essa a resposta. Porque aqui, o menos 5,7 vai estar mais ou menos aqui assim. O próximo vai ser o menos 6. Portanto, a nossa resposta ali vai ser o gabarito letra A, menos 6. Ele quer um número menor que menos 5. Menor que menos 5, é menos 6. Quanto mais próximo de zero o número negativo, quanto mais próximo de zero, maior. Você imagina a temperatura, por exemplo. Mas ela se aproxima ali do zero, do lado negativo, ela está subindo. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Está andando para a direita e está aumentando a temperatura. Entendido? Vamos para as próximas questões. Mas, questão 3 e 4. Observe a questão 3 e 4. Se você quiser, já faz aí a tua resolução e depois me acompanhe aqui. Vamos lá. Questão número 3. Olha o que diz a questão número 3. Ela diz o seguinte. Um número racional qualquer. Ele está falando de número racional. Lembra? Número racional é aquele que contém ou são os números inteiros, positivo, negativo ou zero, ou são os números com vírgula ou são as frações. Vê o que ele diz aí a respeito desses números. Ele está dizendo aí na letra A o seguinte. Tem sempre um número finito de casa decimais. Não, a gente viu que não. A gente viu que ele pode ser, por exemplo, 2,3333 com uma dízima periódica. Então, nem sempre o número de casas decimais é finito. Letra B, ele fala assim. Tem sempre um número infinito de casas decimais. Também não é verdade, porque a gente viu no nosso exemplo, por exemplo, 1,50, 1,50, 1,50 tem um número finito e não infinito. Então, não dá para afirmar nem a letra A, nem a letra B. Letra C, ele fala assim. Não se pode expressar em forma de decimal exato. Acabou de falar isso na letra B. Claro que pode. 1,50, 1,50, tem apenas duas casas decimais. São aquelas após a vírgula. Então, está fora também. Por dedução, a nossa resposta já seria a letra D. Mas vamos ver por que é a letra D. Ele fala assim. Tem sempre como denominador um número diferente de zero. Perfeito. A gente não pode fazer divisão por zero. Não existe, por exemplo, 5 dividido por zero. Isso aqui não existe. Não existe divisão por zero. Isso aqui está fora. Divisão por zero não vai existir. Por essa razão, o denominador, que é essa partezinha aqui de baixo, nunca vai ser zero. O zero até pode estar aqui em cima. Eu posso ter zero dividido por 2, por exemplo. Zero dividido por 5. Isso pode. Vai dar zero. Mas número dividido por zero é impossível. Qualquer valor dividido por zero não vai existir. Portanto, a resposta de letra D é a que satisfaz o nosso gabarito. Questão número 4. Questão número 4 diz o seguinte, amiguinho. Vamos lá. Vamos junto aí. Questão número 4. Vamos ler com atenção para não perder essa questão aí. Mais uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Aplicado em 2013. Suponha que o valor da expressão, aí ele te dá uma expressão aqui. Seja um número inteiro, o valor de x é necessariamente o quê? É positivo necessariamente? Não, porque número inteiro pode ser negativo. É um número par? Não sei. Vamos ver. É um múltiplo de 3, é um múltiplo de 6, é um múltiplo de 12. Bom, primeiramente a gente vai ter que resolver essa fraçãozinha aí. E aí já entra o nosso conhecimento sobre fração. O que a gente conhece sobre fração? Fração é o seguinte. Para somar ou subtrair fração que tem o mesmo denominador, repete o denominador. Se o denominador for diferente, que é o caso aqui, é o que nos interessa, a gente vai ter que fazer uma continha com esse denominador, que a gente vai ver agora como faz. Eu tenho x sobre 2 e eu tenho 5x sobre 6. Denominador diferente, a gente vai sempre fazer isso aqui. Vai fazer uma multiplicação aqui embaixo, tá bom? Então é vezes, é vezes que a gente faz aqui embaixo. 6 vezes 2 vai dar 12. E em cima a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, tá bom? Vai ser uma multiplicação de números cruzados aqui. Eu vou multiplicar esse aqui de cima com esse aqui de baixo, tudo bem? E vou multiplicar essa outra parte aqui de cima com essa outra parte aqui de baixo. Então, 5 vezes 2 eu vou ter 10, 5 vezes 2 vai dar 10, então tem 10 o que? 10x, concorda comigo? 5x vezes 2 vai dar 10x, menos, que é o sinal que tem ali, x vezes 6, 6x. Ora, 10x menos 6x dá 4x sobre 12. Ah, legal, deu 12, então vou marcar múltiplo de 12. Calma, a gente pode simplificar isso daí por 4, tá bom? Se eu simplificar, dividir os dois membros, a parte de cima e a parte de baixo, pelo mesmo número. Vou dividir por 4, eu tenho x, né? 4x dividido por x dá 1x e 12 dividido por 4 dá 3. Logo, o que eu tenho aqui? x sobre 3. x sobre 3, então o x pode ser 3? Pode. Se o x for 3, vai ser 3 dividido por 3 dá 1, que é o número inteiro. Se o x for 6, 6 dividido por 3 dá 2, que é o número inteiro. Então, qualquer número que eu coloque ali em cima, que for da tabuada do 3, obrigatoriamente vai dar um número inteiro. Portanto, basta que o número seja múltiplo, tá? Basta que o número seja múltiplo de 3. Ele não precisa ser múltiplo de 6, porque poderia ser o próprio 3 ali, ó. 3 dividido por 3. Já deu o número inteiro. Então, basta que ele seja múltiplo de 3. Entendido? Bom, aqui tem mais três questões que seriam para o próximo vídeo, mas eu vou fazer logo direto nesse vídeo aqui, para a gente entrar num outro assunto no próximo vídeo. Como as questões estão fáceis, estão demandando aqui pouco tempo. Então, vamos resolver essas três questões aqui também. Antes, se você não deu ainda aquele like, dá aquele like aí para dar uma força aí para o professor. Se inscreva no canal também, se você não for inscrito, ativa o sininho. E deixa aí o teu comentário também. O que você está achando aí? Como é que está? Está animado para o concurso? Vai dar certo, hein? Acredita que vai dar certo. Estamos juntos aí. Vou te ajudando aí. Você vai se ajudando também. Tem que fazer atividade para dar certo, porque matemática é atividade. Então, olha só. Quer resolver? Resolve aí. Dá um print e resolve. Depois você volta para ver se a resolução bateu com a minha aqui. Questões recentes. Baneste 2023. Concurso de agora, 2023. Portanto, está atualizado as questões. A questão fala assim. A quantidade de números inteiros positivos formado por dois algarismos, cuja diferença vale quatro. Opa, nem entendi nada. Vamos ler de novo. Ele quer saber quantos números inteiros, números inteiros que ele quer. Esses números devem ser, além de inteiros, positivos. E ele quer que sejam formados o quê? Por dois algarismos. Ok, formado com dois algarismos, mais o quê? A diferença tem que ser igual. A diferença tem que ser quatro. Ele quer saber quantos números formados por dois algarismos têm diferença igual a quatro. É isso. Professor, dá para dar uma explicação mais clara? Claro, meu amigo. A gente está falando aqui do seguinte. Número formado com dois algarismos. Ora, a partir do 10. 9 só tem um algarismo. 8, 9 só tem um algarismo. Então, começa no 10. 10 é escrito com dois algarismos, com 1 e com 0. O 10, o 11, o 12, o 13 até o 99 são escritos com dois algarismos. E ele quer saber quantos desses números, do 10 até chegar no 99, quantos desses números são escritos com dois algarismos que a diferença dê quatro. Por exemplo, se eu coloco aqui o 12. O 12, quando eu fizer a diferença, a diferença conta de menos. O maior, menos, o menor. 2 menos 1, se eu usar o 12, 2 menos 1 dá 1, dá 4. Então, não serve. É isso que ele quer. Então, para começar, a gente vai ter aqui o 15. O 15 é o primeiro. Porque quando eu fizer 5 menos 1, dá 4. Aí, quando eu for para a casa do 2, eu tenho 26. Se eu fizer 6 menos 2, também dá 4. Na casa do 3, eu tenho 37. Se eu fizer o 3 menos 7, também dá 4. Na casa do 40, eu tenho o próprio 40. 4 menos 0 dá 4. E ainda, tenho 47. Mentira, 47 não, 46, né? 48, perdão. 48, porque 8 menos 4 dá 4. O que mais que eu tenho? Eu tenho a casa do 50. 50 e 1. 51 é 5 menos 1, que deu 4. Está vendo? Já inverteu o 15 ali. Era 15. Inverteu para 51. Depois, no 50, eu ainda tenho o 59. Se eu pegar o 59, vai ser 9 menos 5, dá 4. Depois do 50, eu tenho a casa do 60. Pode ser o 62, que é o 26, ao contrário. É a volta do 26. Depois, tem mais algum? No 60? Não. Eu tenho 73, que é o contrário de 37. Na casa do 80, eu tenho 84, que é o contrário do 48. Na casa do 90, eu tenho 95, que é o contrário do 59. Não tem mais nenhum, que é a diferença de 4. Vê aí quantos são. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 número. Exatamente 11. Viu aí que não é difícil? É você entender o que está sendo pedido. É você ler com atenção, sublinhar as palavras importantes do que ele está falando. Está falando de número inteiro. Aí você tem que saber o que são números inteiros. Por isso que eu fiz aquela breve introdução sobre o conjunto. Então, número inteiro, tal, formado de dois algarismos. Ok. Você tem que entender realmente o que são algarismos. E depois, a diferença tem que ser 4. Ele está querendo que a diferença entre esses dois números seja 4. São esses aí que eu coloquei para você. Ok. Questão de número. Aqui está número 2. Vou considerar o que está aqui. Questão de número 2 está dizendo o seguinte. A soma de dois números naturais é 33. O maior valor para o produto deles é. Ele está afirmando que a soma desses dois números naturais é 33. E ele quer saber qual é o maior produtor deles. Produto, para quem não sabe, é o resultado da multiplicação. Se eu quero produto de dois números, eu vou multiplicar esses dois números. Tá bom? Basta que eu faça essa multiplicação desses dois números, eu vou estar aí com o produto deles. Legal? Então, olha só. Qual é o maior produto que eu tenho entre dois números naturais? Ora, se eu sei que a soma desses dois números é 33, quanto mais próximo um estiver do outro, maior vai ser o produto. Tá bom? Quando mais perto um número estiver do outro, maior vai ser o produto. Toda vez que vier esse tipo de questão, a primeira coisa que você vai olhar. O número é par? A soma é par? Não. A soma é ímpar. Então, você está somando o número par com o número ímpar. Pega dois números próximos, que é a soma de 33. E aí, você vai observar aqui que na resposta, o resultado é óbvio. Que o produto dos números naturais vai ser o número natural também. Então, esse aqui está fora, porque tem vírgula. Esse aqui está fora, porque tem vírgula. Sobre outra gente, 271, 272 e 273. Como eu tenho a soma 33, se eu dividir ao meio, vai dar 16 e vai dar 17. Porque ao meio daria 16, sobraria 1. Como não pode sobrar, a soma tem que ser 33, vai dar 16 com 17, que dá 33. Se eu fizer 7 vezes 6, dá 42, sobe 4. 7 vezes 1, 7, com 4, 11. 1 vezes 6 é 6 e 1 vezes 1 é 1. 2, 6 mais 1, 7. E aqui 1 mais 1, 2, 272. Portanto, o nosso gabarito aí nada mais é do que a letra C de casa. Letra C, 272. Basta você fazer essa multiplicação. Tem vários números, par de números, que somado dá 33. Por exemplo, 10 com 23 vai dar 33. Mas se você fizer 10 vezes 23, só dá 230. Está vendo? Dá um resultado menor. Então, o macete é o seguinte. Você pega o número, divide por 2. E aí você vai ter esses valores aí. Um próximo do outro aí. Um coladinho no outro. Se for o número par, vai dar um valor exato. Se não for, vai ser 1 e o outro vai ser um número a mais. E aí você faz essa multiplicação. Entendido? Questão de número 3. Sabe-se que a soma de 10 números naturais é par. Ele está somando 10 números naturais. Ele não está dizendo que os 10 números são pares, não. Ele está dizendo que quando ele somar esses 10 números, somou 10 parcelas ali, deu um valor par. Ele não diz qual o valor, não interessa também. Em relação a esses 10 números, o que a gente consegue afirmar? O que é correto a gente afirmar em relação a esses 10 números que ele somou e deu um resultado par? Aqui a gente tem que fazer o seguinte, tem que analisar as questões para ver o que está dizendo. Todos os números, todos são obrigatoriamente pares. Aí você vai tentar quebrar isso aí, tentar provar o contrário para ele. O que você conseguir provar o contrário não é a sua resposta. Todos os números obrigatoriamente são pares? Olha, eu posso somar 8 números par e 2 números ímpar, que vai dar um resultado par. Tá bom? Por quê? Porque quando eu somo número par com número par, o resultado é sempre par. Não tem problema. Então, eu não tenho que me preocupar com os 8 números pares que eu estou somando. Por exemplo, 2 com 4 dá 6, com 6 dá 12, com 8 dá 14. Está vendo? A soma está sendo sempre par. Então, eu não tenho que me preocupar com ele. Aí, se eu pegar dois números ímpares, 1 e 3, dá 4. Eu fiz a outra soma, deu o número par. Quando eu acrescentar 4, vai continuar o número par. Então, esse aqui está fora. Não vai ser sempre par. São todos obrigatoriamente ímpares, também não. Eu posso ter até todos pares, se eu quiser. Não obrigatório, mas posso ter todos pares. Pelo menos um deles é par. Não necessariamente. Eu posso ter todos os números sendo ímpares. Por quê? Toda vez que eu somo dois números ímpares, dois números iguais, pode ser ímpar ou par, né? Iguais não, é de mesma categoria, tá? Dois números pares ou dois números ímpares sempre vai dar um resultado par. Então, não há necessidade que pelo menos um deles seja par. Eu posso ter dez números ímpares sem problema nenhum, que vai dar um resultado par. Então, esse aqui também está fora. A quantidade de números pares é ímpar. Não vai poder ser, tá? Não vai poder ser, porque se eu tiver uma quantidade de número par que é ímpar, por exemplo, sete números par, obrigatoriamente eu teria três números ímpar. E três números ímpar, quando eu somar, dá um resultado ímpar. Aí, como ele quer que tudo ali seja par, não pode. Portanto, a quantidade de número ímpar é par. Essa é a nossa resposta. Bom, meu querido, era isso que eu tinha para o vídeo de hoje, tá? Essas questõezinhas aí. Fiz um breve comentário ali sobre os conjuntos, mas é claro que não foi uma aula sobre conjunto. Foi um breve comentário e a gente foi aplicando aqui, né? Que o importante é a prática aqui em matemática, certinho? Então, são essas as questões do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se te agregou alguma coisa, não esquece aí de deixar aquele like, de compartilhar esse vídeo com um amigo seu que esteja também buscando aí uma porta de entrada nos concursos públicos aí, no serviço público, por meio do concurso, naturalmente. Então, era isso. Agradeço a sua companhia até aqui e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.